Senhores, finalmente pudemos pôr as mãos aí em Stalker 2, foram mais ou menos 6 anos de espera, 5 adiamentos, mas enfim, chegou a hora aí de jogar esse negócio e agora eu trago pra vocês aí as minhas primeiras impressões aí testando esse jogo, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, peço que conheçam todas elas, vai lá, dá uma olhada e se você curtir, se inscreve lá também, segue por lá porque vai ter bastante conteúdo pra você acompanhar por lá também, beleza? Beleza? Guerreiros, o Stalker 2 ele chegou aí no último dia 20 de novembro, ele já tá disponível aí no PC, no Xbox Series e segundo os vazamentos deve estar chegando também ao PS5 mais ou menos aí em 6 meses, pelo menos isso são o que os rumores vêm falando, né? Vamos aguardar pra ver, mas eu imagino que seja isso mesmo, aparentemente o jogo é um desses exclusivos temporários aí, vamos aguardar pra ver, beleza? Beleza? Assim, eu não joguei os outros jogos da franquia, ok, já falei isso em outros vídeos, mas só pra reforçar aqui, assim, mas eu estava realmente bem animado pra poder jogar esse jogo aí em questão, só tinha um probleminha, um pequeno problema nesse caso aqui, porque assim, eu não fiz upgrade no meu PC pra poder jogar esse jogo, como vocês sabem eu comprei recentemente o PS5, acabei comprando um Switch pra minha filha também, então meio que eu fiquei descapitalizado aí pra poder fazer esse upgrade, vou fazer em algum momento, mas ainda não fiz, né? Então assim, por enquanto eu ainda estou com a minha velha de guerra aí a 1660 Super e já posso dizer a vocês que realmente foi um sufoco pra poder tentar rodar esse jogo aí nessa placa, o meu PC é um Ryzen 5, tem 16 de RAM, tem um SSD de 1TB e é isso aí, né? Ele não tem muito poder de fogo, não é, assim, uma das melhores máquinas, né? Pra poder rodar esse jogo, evidentemente, mas roda tudo o que eu trago aqui no canal, o que eu jogo, ele roda muito bem, 60fps, 1080p e tal, então assim, nunca, nunca tive maiores problemas pra poder rodar os jogos que eu trago aqui. Só que esse Stalker 2, como eu disse, ele não rodou bem, aí foi travamento, foi bug, assim, a minha máquina ela desligou sozinha umas duas vezes pelo menos, acho que duas ou três vezes, sei lá, eu nem contei, então assim, foi bem complicado e aí eu preferi meio que desistir do negócio, as gameplays que eu tentei capturar pra poder trazer aqui pro canal, elas estavam salvas ali no PC, acabaram corrompendo também e tal, enfim, eu deixei pra lá mesmo o negócio. Guerreiros, aqui, antes de continuarmos aqui com essa minha experiência, minha saga aí com o Stalker 2, eu quero trazer pra vocês aqui um recado da NZ7 Games, beleza? Beleza? Você aí que quer comprar os seus jogos pra consoles NZ7 Games, beleza? Aqui embaixo você encontra aí o link pra poder você comprar todos os seus jogos com excelentes preços, jogos pra console, beleza? Vai lá, dá uma olhada, usa o meu cupom desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Como eu disse, links na descrição e no comentário fixado, vai lá. Beleza? Mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo, né, no caso, e como eu disse a vocês, duas gravações minhas corromperam, provavelmente, né, quando a máquina desligou aí durante as gravações, essas gameplays aí devem ter corrompido, enfim, essa gameplay que vocês estão vendo ao fundo, que eu tô colocando aqui pra vocês verem, assim, foi de um canal que eu encontrei aí no YouTube, que tava rodando, né, o jogo numa 1660 Super, mas, enfim, como vocês puderam ver e como eu pude narrar aí pra vocês, a minha experiência realmente não foi ali das melhores. Claro que a configuração aí do meu PC também, né, não ajudou muito, então, né, eu não tenho como cobrar muito em relação a desempenho. Só que aí, pra fazer esse vídeo aqui, eu fui, como sempre eu faço, né, eu fui dar uma pesquisada pra poder ver como é que o jogo tava rodando aí, de uma forma geral, em outros PCs, e eu acabei descobrindo isso aqui, né, eu acabei descobrindo que o jogo, ele anda apresentando aí muitos problemas, mesmo em máquinas muito boas, né, gente com 40, 80 aí, tava com dificuldades aí pra poder rodar o jogo em 60 FPS, sem falar nos bugs, nos crashes e tal, enfim, várias coisas desse tipo. Eu sei que esse jogo, ele foi desenvolvido aí durante o período de guerra, né, passou por vários problemas, então, meio que a comunidade tá relevando muito desses problemas, eu entendo também, mas, convenhamos que é bem frustrante a gente aguardar por tanto tempo, por um jogo, e quando ele sair, ele tá, assim, praticamente injogável, é complicado, né, pelo menos no PC. Por que que eu tô dizendo isso? Porque nas minhas pesquisas também, em vídeos e tal que eu vi por aí, eu percebi que as versões do Xbox, elas estão, digamos que, mais estáveis, né, estão rodando melhor, com bugs também, todo mundo tá reclamando dos bugs aí, mas pelo menos estão jogáveis, né, Então, assim, pelo menos, por enquanto, eu acho que só dá pra recomendar aí as versões do console mesmo, as versões do Xbox, tanto do Series S quanto do S, estão jogáveis, aparentemente, principalmente pelo fato de estar também no Game Pass, então você pode jogar por um precinho bem mais interessante aí do que comprar o jogo a preço cheio, né. Já a versão do PC, realmente, não tem como recomendar, pelo menos não por agora, não vai, porque é dinheiro jogado no lixo. Agora, assim, sobre o jogo em si, pelo que eu tenho acompanhado aí, vale, sim, a pena você investir, porque, assim, o jogo, ele tá com um bom gráfico, gameplay, né, gameplay padrão, que a gente tá acostumado a ver aí em jogos de tiro tático, nada demais, todo mundo que joga jogos de tiro tático sabe como é que funciona, né. Gameplay cadenciada, um ritmo mais realista, o som do jogo, né, ele tá muito bom também, deu pra perceber isso durante minha pequena jogatina, deu pra perceber que o som tá bem legal, a história, bastante mistério e tudo, mesmo que eu não conheça a fundo a franquia, mas deu uma pesquisada, vi que a história tá sempre ali envolta em bastante mistério, que é interessante também, a gente vai descobrindo várias coisas ao longo da campanha. O jogo, ele vai ter um modo multiplayer, ok, só que ainda não está disponível. Provavelmente, quando o jogo chegar ao PS5, daqui a seis meses, um ano, sei lá quando, ele já deve tá bem redondo e, provavelmente, essa deve ser a melhor hora possível pra você comprar o jogo aí, tanto no PS5, quando chegar, né, quanto no PC também. Então, é o meu chute aí, acho que é quando o jogo realmente vai tá mais interessante pra poder jogar, beleza? Quem tem Xbox, evidentemente, como eu falei já, vai lá no Game Pass, testa, porque o jogo realmente é bom, ele tem potencial, porém, está com vários problemas. Bugs aí, desempenho e tal. Então, se isso não é exatamente um problema pra você, vale a pena jogar, porque o jogo, ele realmente parece ter bastante potencial, ok? Com certeza, em algum momento, esses problemas serão resolvidos, mas, por enquanto, eu tenho que deixar claro aqui que existem problemas, sim, beleza? Então é isso, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal